Música Eu espalhar com o prato quando eu vou ser Na sua vida Eu entrar Eu escutar e dar no prato quando em sua vida Eu entrar Você seria minha oferta Que Deus, que Deus me daria Estaria pronto para te amar e honrar Seríamos felizes com as ondas do mar Seríamos felizes com as ondas do mar Meu amor é perfeito entre as milhares Meu amor é perfeito entre tantos milhares E a terra Seríamos só amores na paz Sem guerra Mas amor seria paz Sem guerras Eu estaria completo Quando em sua vida eu entrar Você seria minha oferta Que Deus, que Deus me daria Estaria pronto para te amar e honrar Seríamos felizes com as ondas do mar Um amor é perfeito entre tantos milhares Que há na terra Seríamos amores na paz Sem guerra Na paz sem guerra Seríamos amores na paz Sem guerra Seríamos amores na paz